Alô, alô Zona Sul, vem comigo, porque tá começando, ó, é neste final de semana, tá começando pra toda a linha Fiat, já, 2020, chegou, sabe o que que chegou? Dia D, neste sábado, 7 de março, dia D, Argo Tracking, Mobi, Cronos, os utilitários mais queridos do Brasil já chegaram, Siena, Picap Toro Flex ou Diesel, Strada e muito mais neste sábado. Você quer dar um confere, quer um spoiler do que será o dia D? Eu convido você, sexta-feira, não perca, assiste lá no BBB a prova do Anjo e você vai ter um spoiler do que será o dia D. Lembra que essas condições só valem para sábado, 7 de março, a partir das 9 horas às 19 horas, aqui na Fiat Ventuno, Nações Unidas. Não perde, dá um confere lá, assiste a prova e eu te espero aqui, com condições e preços nunca vistos antes na Fiat Ventuno Nações. Dia D, aqui. Tchau, tchau.